2x6, 2x6 tem muita diferença, né? Então aqui o Jair que está observando aqui a movimentação dos atletas, nos informa aí Jair. Olha, pra mim foi falta de novo, o outro jogador do Eliano Asmar chegou com o cotovelo no rosto do... Olha só, sobrou para o Kogo, bateu, deu na mão, um pênalti! Penalidade máxima apontada pelo senhor Evandro Ramão. A favor da equipe de Santa Isabel do Oeste ali, Jair. Olha, eu estava comentando o outro jogo, você viu o jogo, foi bem rápido ali, não deu pra ver bem, mas creio que foi mão do Eliano Asmar. Foi mão com certeza, por isso que foi pênalti. Falta não foi pelo lance, que nós peguei meio por cima ali, na verdade, né? Pra mim foi mão. Foi mão mesmo o lance, a tentativa era de tocar para o atleta que ia entrando ali para fazer o gol. E ele interceptou a bola, deu bola na mão, mão na bola, interpretação do árbitro da partida. Quando são jogados 25 minutos deste primeiro tempo, Santa Isabel do Oeste tem pênalti em seu favor, pode abrir o placar aqui. Com certeza, hein? Pênalti, vamos ver quem vai bater, com certeza vai sair na frente, com certeza. Pênalti é pênalti, pode ter certeza. Vem ali então, quem tem a bola lá para fazer a cobrança pela equipe de Santa Isabel do Oeste. É o garotinho da jaqueta, ele está de costas para cá, então a gente não consegue ver e a gente também não conhece os atletas pessoalmente. Vamos tentar ver ali o atleta que vai bater o pênalti para a equipe de Santa Isabel do Oeste. Autorizado, bateu! Gol! Gol! Do Santa Isabel do Oeste! O garotinho da jaqueta, camisa de número 11. Autorizado pelo senhor Evandro Ramão, cobrou o pênalti. O goleirão Vianne foi para um lado, a bola para o outro, não saiu na foto. Santa Isabel do Oeste, 1, Enes Marques 0, Jair. Definiu tudo, bola para um lado, goleiro para o outro. Bateu bem, veio, pagou para a torcida e a lá Cristiano Ronaldo. Pagou, não é Cristiano Ronaldo, mas fez um golaço na verdade, golaço mesmo, bateu bem, show da bola. Olha só o Santa Isabel do Oeste invadindo a área lá, o Sagui roubou a bola, o Lerroa, Enéas pediu falta, não foi, segue ainda o Sagui com a bola. Na verdade não é o Sagui não, é o Chile, é o Chile que seguia com a bola. O árbitro está marcando bola a favor da equipe de Santa Isabel do Oeste, provavelmente uma falta. E o jogo segue, Santa Isabel do Oeste, 1, Enéas Marques 0. Tenho lá minhas dúvidas nesse lance ali que foi ali, o rapaz ali foi empurrado e o juiz não deu. Sobre o pênalti, né? Sobre o pênalti, com certeza, se não tivesse um replay, nós ia ver bem certinho que ele foi empurrado dentro da área. Tá certo então, pode ter sido pênalti, o jogador pode ter sido empurrado dentro da área, o Jair viu o lance aqui, está corrigindo. É o certo que Santa Isabel do Oeste vem com o Marques, ganhou a equipe de Enéas. O Enéas vem jogando por aqui, tentativa, está impedido. Estamos aqui no estádio de Santa Isabel do Oeste, está jogando Santa Isabel do Oeste e Enéas Marques. São jogados já nesse exato momento, 35 minutos de partida do primeiro tempo. E nós temos aqui o Jair, que está para comentar esse jogo. E 35 minutos de partida, 1x0 para Santa Isabel. O que te parece o jogo até agora, Jair? Me parece que o que demonstra é o placar. Santa Isabel está na frente, é o melhor que está tendo até agora e com certeza vai ter, nesse primeiro tempo vai dominar a si mesmo, vai ficar desse jeito. Talvez para o segundo tempo, o capitão volte um pouquinho melhor para fechar o jogo. Fabiano jogou com o Marcelo Frizon, que tenta o lançamento na frente. Corte da zaga do Santa Isabel, que joga com o Max, aqui pela esquerda. O Max pode voltar para o Alair, mas ele prefere jogar no meio. Antecipa bem a marcação ali do garotinho da sete. Caiu lá, falta e pede cartão amarelo. O garotinho Lebrão e o árbitro, o senhor Evandro Ramão, amarelou a vida do zagueirão da equipe de Santa Isabel do S. Laje. Não achei falta, não tenho nada contra o juiz, mas na verdade não achei falta não. Não tinha precisão para ser cartão amarelo. Não foi falta ou não foi cartão amarelo? Não devia ser cartão amarelo? Ou os dois? Não foi falta e não devia o cartão amarelo, na verdade. Não devia ter tomado o cartão amarelo. Tá certo, então vem ali o Enéas Marques. Tem uma falta perigosa ali, se tiver um garotinho que bate bem, pode empatar essa partida ali. O que eu não consigo ver é o camisa de número dois, o Marcelo Frizon. Na frente tem o camisa número nove também, é o Marcelo Frizon que bate! Passou perto, o goleiro pano foi na bola, mas se vai um pouquinho mais baixo, eu acho que ele vai só para sair na foto, Jair. Ah, bateu bem ali, bateu bem mesmo, o goleiro estava bem nela também, mas é isso aí, não chegou lá ainda o capitão. Tá certo, chega então a equipe do capitão, ah não, melhor dizendo, do Enéas. Vem ali então a equipe do Enéas Marques, lateral bola para a equipe de Santo Isabel do Oeste. É o Diego que se apresenta lá para fazer a cobrança. Tudo normal com o zagueirão lá, só vai sair porque após ser atendido, tem de sair para fora do campo e esperar a autorização do árbitro para voltar novamente ao jogo. Cobrado lateral, esse aí é o Thiago. Olha, chegou de sola lá, se o árbitro quisesse apitar, poderia apitar, bateu o goleiro! Vione defendeu! Escanteio para a equipe de Santo Isabel do Oeste ali, Jair. Com certeza, lance bonito, o goleiro foi bem, tá bem o Santo Isabel. Vem ali então a equipe de Santo Isabel do Oeste, é o Saguí, que vai cobrar esse canteio lá dentro da área. Bastante movimentação da equipe de Santo Isabel do Oeste, assim como também dos zagueiros da equipe de Enéas Marques. Autorizado o Saguí. Partiu o Saguí, levantou lá dentro da área, olha só, saiu o goleiro Vianne por lá. É o contra-ataque de Enéas Marques agora, mas não tem ninguém ali na frente para ligar o contra-ataque. E perde a bola a equipe de Enéas Marques. Agora foi expulso. Expulso o Chile da equipe do Enéas Marques, após ter ofendido verbalmente o juiz lá, porque eu não vi agressão nem física ali, Jair. É o atleta, o Chile, isso. O Chile, não entendi muito ali, não sei o que que deu ali, levou o cartão amarelo, segue o jogo. Levou o cartão amarelo, mas eu vi o árbitro puxar o amarelo e vermelho lá, mas daí ele só deu só o amarelo, só o amarelo então, Jair. Só o amarelo, só o amarelo, levou o cartão amarelo, não entendi o que que ele foi, ele estava boquejando ali com o juiz, não tem como entender daqui. Com certeza, por reclamação, eu achei que ele tinha sido expulso, mas não, cartão amarelo ali então, para o Chile, atleta de Santo Isabel do Oeste. A Laíra joga a bola para a galera agora, que faz a festa e segue o jogo 1 a 0 para a equipe de Santo Isabel do Oeste. A equipe de Santo Isabel do Oeste, que é a atual campeã da competição, Jair, ano passado ela foi bicampeã, bateu ampere nos pênaltis, aqui mesmo nesse estádio. E esse ano vem aí defendendo o título então, e não está tão bem dentro do grupo, mas pelo que a gente percebe é um grupo formado e bem treinado aí para o seu treinador. Com certeza, um time bem estruturado, tem zaga boa, meio de campo bom também, ataque, só está faltando o número 9, se mexer um pouco mais, e está com um time bom, tem tudo para ter um ano bom também de novo. Olha só, saiu o goleiro pano, soca por lá a bola, ainda vai sair, se confundiu o goleiro pano, ficou ainda com a bola, vai sair jogando agora no contra-ataque, tentativa do Boia. Olha só, o zagueiro pegou a bola com as mãos ali, o árbitro deu vantagem, esse aí é o Chile da equipe do Santo Isabel do Oeste, já jogou lá para o garotinho da 6, que já coloca dentro da área para o Boia, que... não, Boia, não é assim, meu caro, a gente se cabeceia para o chão e mais forte, não é, Jair? Não é assim, olha, o camisa 9 está faltando um pouquinho mais de... na verdade eu vou ser realista, o Santo Isabel está faltando um 9 mesmo, que seja firme, que vá e faça a diferença, por enquanto está bem fraco, na verdade. E ataque, né? Está fraco, então, no camisa de número 9, hoje a gente, apesar de não ter acompanhado todos os jogos do 9, né, pode ser que hoje ele esteja aqui apagado somente nesse jogo, mas enfim, ele é o, digamos assim, que na mexida do intervalo teria que vir! Vinha outra peça no lugar dele e ficar no viciário por esse futebol apresentado a exato momento, né, Jair? É, porque oportunidade ele está tendo, né, antes você viu aquele contra-ataque que tinha antes ali, ele era para ele ter pegado a bola e sair conduzindo, tentar dar uma jogada melhor, ele puxou para o lado, para jogar para o lado, para o lateral, não, vamos jogar para frente que é melhor, né, tem tudo para isso. E agora, quando tinha, tinha a oportunidade de ampliar, não ampliou, mas foi derrubado agora pelo garotinho da 8, o Thiago, e o Thiago foi amarelado ali, Jair. Foi mesmo, falta dura, está ali o camisa nova deitado no chão, o juiz deu, falta com certeza. Sobra aqui para o Alair, Alair da equipe de Santa Isabel do Oeste, joga com Alain, é a dupla de zaga Alain e Alair da equipe de Santa Isabel do Oeste, quase como Alain e Aladim, né, Jair? Quase igual, não canto como Alain e Aladim, mas jogo, bem dizer, quase como Alain e Aladim, jogo bem, dupla boa de zaga, está bom o time do Alain. Quando o árbitro, o senhor Evandro Ramão apita o fim do primeiro tempo, aos 46 minutos de partida, aqui em Santa Isabel do Oeste. Primeiro tempo, vitória parcial de Santa Isabel, Jair, sua análise. Minha análise é de que Santa Isabel foi melhor, dominou o jogo o tempo inteiro, os 45 minutos, o juiz marcou 45, não deu um minuto mais nem a menos. Jogo bom para o Santa Isabel, está jogando em casa, está mandando em casa, está fazendo a parte dele e se continuar assim vai dar Santa Isabel. Intervalo, já já o segundo tempo do Portal, agora a notícias. Tiago Kogo, da equipe de Santa Isabel do Oeste, primeiro tempo, 1x0 para Santa Isabel do Oeste e três pontos, por enquanto, parcialmente, que é muito importante para seguir para as oitavas de final, né, Tiago? Mas é importante também a gente ficar centrado no jogo, esse 1x0 não garante nada, a equipe deles é uma equipe muito boa, muito diferente do que eles apresentaram no primeiro jogo também. A gente tem que ficar muito esperto, muito ligado com o meio de campo e se aproveitar dos espaços que eles estão dando, bastante espaço para a gente, a gente tem que aproveitar isso aí. E o gol? Ah, o gol faz parte, né, a gente tem que, quando a gente bate o pênalti, a gente é obrigado a fazer, né, então, faz parte. É certo, obrigado, Tiago, sucesso. A Dilson, da equipe de Santa Isabel do Oeste, primeiro tempo, 1x0 para a equipe e também estão somando três pontos aí, importantíssimo para avançar para as oitavas e finais. É isso aí, é um jogo muito complicado, né, a equipe de Nez, não é de Vardy, que está também na liderança junto com a gente, e hoje está valendo classificação, então está um jogo bonito, pegado. Eu acredito que a Nez só criou jogada quando a gente errou a bola que estava no nosso domínio, então eu acho que no segundo tempo nós vamos acertar um pouco melhor, concentrar melhor o último passo aí, porque nós acertando esse último passo, com certeza a gente vai ampliar o marcador. Essa mudança vai vir com o atleta também ou vai começar como a primeira etapa com a equipe? Vamos continuar a mesma equipe agora, né, mas a gente tem bons atletas aí para substituir e melhorar. Eu acredito que aí com uns 15 minutos a gente já começa a fazer alguma mudança na equipe. Tá certo, muito obrigado, sucesso. Fabiano da equipe de Nez Marques, 1x0 para a equipe de Santa Isabel do Oeste, e esse resultado não interessa a equipe de Nez, porque com toda certeza dificultará a equipe na competição, sem dizer do jogo e também do resultado. É, nós levemos um azar, o jogo está pareio para as duas equipes, o time deles é bom, levemos um azar do pênalti, a bola, o juiz falou que pegou na mão, mas a gente não viu esse lance, lá também tinha pegado a bola na mão, mas foi cagada nossa, né, mas eu acho que nós temos a possibilidade de empatar esse jogo e segurar pelo menos os empates, né, o time deles é bom, o campo é grande, eles são acostumados a jogar aqui, então nós temos a chance de reverter essa situação. Vai ter alguma mudança de peça ou não? Olha, por enquanto, acho que vai continuar a mesma na equipe, nós temos uns grandes jogadores de azada nova aí que vem se destacando, mas eu acho que vai ficar mais para depois, eu acho. Tá certo, muito obrigado, sucesso. A equipe do Santa Isabel do Oeste, o técnico, falou que precisa, diz, o meio campo organizar para distribuir melhor as bolas ali para ampliar o placar e dar um certo descanso para a equipe no segundo tempo. Ele leu bem aí o jogo, Jair? Ele leu bem a leitura do jogo, porque tem que ter aquele passe, tem que ter aquela chegada, tem que ter aquela trocação de bola, chegar mais na frente, não tocar a bola para trás, tentar sempre, na verdade, é o contra-ataque, né, porque o capitão vai para frente e vai sobrar o espaço para o Santa Isabel chegar mais na frente, na verdade. Falando em capitão, o capitão do Enéas, ele disse que a equipe pode ter sido prejudicada pelo árbitro, do ponto de vista dele, o pênalti foi duvidoso e foi anotado irregular pelo árbitro e que a equipe tem força para buscar pelo mínimo um empate aqui. Como se analisa as palavras do capitão de Enéas? Quem estava perto do lance era o juiz, o juiz viu, marcou o pênalti, não tem como voltar atrás. Com certeza para o capitão vai ter um pouco, vai faltar calma no time, eles têm na verdade, né, porque está 1x0, no jogo não está perdido por eles não. Tá certo, movimentado a bola aqui no segundo tempo, entre Santa Isabel do Oeste e Enéas Marques. Esse é o garotinho Diego, tentou fazer a jogada ali, o Perboninho. Fez o corte. O Enéas quase conseguiu fazer o lançamento lá, afastou a zaga do Santa, falta em cima do Sagui, o senhor Evandro Ramão apontou irregularidade, falta, vai ser batido pelo Giba. Falta e merecia até um amarelinho porque foi empurrado, estava na frente do juiz, o juiz não deu porque não quis. Matou a jogada também, olha só o Sagui lá, vai fazer o gol, vai fazer o gol, defesaça! Cresceu o goleiro Viane da equipe do Enéas Marques e o Sagui não consegue ampliar, segue o jogo. 1 para o Santa Isabel, 0 para o Enéas Marques, o Jair. Salvou o goleirão, salvou o goleirão, saiu na frente, não se apavorou, não foi para lado nenhum, ficou no meio do gol e o Santa Isabel chutou em cima do goleiro, foi fácil para o goleiro dessa. Autorizado, cobrado, o goleiro Viane ficou com a bola, vai sair jogando então ali, curto com as mãos, mas já tem a marcação do Sagui, que chegou na bola, derrubou, o atleta caiu, quem descia ali era o Romário. E o árbitro está mostrando apenas lateral ali, o Jair. Não, vai ser falta mesmo, falta. Falta, falta, falta normal, corre o jogo. Olha só, Enéas, melhor dizendo, Santa Isabel, esse aí é o Thiago Cogo. Thiago Cogo já tenta jogar para ali com o Chile, foi o corte do 3 de Enéas, o Fabiano, que é o capitão de Enéas Marques. E agora, o garotinho ali, o Diego, não ia chegar na bola, chegou, aproveitou, deu um bicudo e colocou a bola diretamente para fora mesmo. É o 14 que faz a lateral direita, o Lucas. O Lucas, mas na verdade foi o contra-ataque Santa Isabel do Oeste agora para o Chile. O Chile foi driblado pelo Borrinho agora ali, Jair. Na verdade, nem pelo Morrinho, foi pelo pique dele. Ele não teve, ele tinha que ter dominado a bola, ele não dominou, deixou a bola correr. Quando ele deixou a bola correr, eu analisei, já não pega mais a bola, não pegou mesmo. Tá certo, então, olha ali, tentou de calcanhar o Sagui. E não deu certo mesmo assim, conseguiu complementar, mas quem fica com a bola é o Enéas Marques. Já tentou jogar lá com o camisa de número 9, o Lebrão. E a bola fica com o goleirão Pano. O Lebrão da equipe de Enéas Marques. É figurativo o apelido dele, né? Porque com aquele físico semelhante ao meu aqui, ele não faz jus ao apelido, né, Jair? Não tá aparecendo tudo isso, né? É isso daí mesmo, então. O cara tem o apelido assim, tem que levar para a esportiva, né? Tá certo, então, esse é o Lebrão, camisa de número 9, mas ele tem apresentado ali, principalmente, um razoável futebol. Não é tão ruim de bola assim, né, pelo físico, porque eu sou ruim, né? Eu sou ruim de bola em quantia, então ele não é tão ruim quanto eu, né? Mas olha lá, então, a equipe do Enéas Marques invadiu a área, colocou para trás. Esse é o Lebrão que vai bater, bateu. E o goleiro Pano parecia que sabia bem certinho onde ele ia bater, que ele veio caminhando assim para o lado. E quando ele bateu, ele só agachou e pegou, né, Jair? Ele fez justo o que você falou, ele foi o destaque no ano passado e se continuar desse tipo vai ser de novo esse ano. Tá certo, o goleiro Pano, atento na jogada, nem se esforçou. Ele poderia dar uma ponte para sair na foto, ficar mais bonito, não. Mas ele deu dois passinhos quando o atleta bateu, ele simplesmente pegou a bola. Vem jogando ali a equipe de Enéas Marques. Foi o corte do Diego, sobrou ali para o garotinho da sete, o Perboninho. Perboninho já deixa aqui para o dezenove, que é o Romário. Romário já joga para o Perboninho, o Perboninho não consegue o domínio. Sobra mesmo assim para Enéas Marques lá pela esquerda. Já joga ali um pouco mais atrás, Enéas Marques cadencia o jogo mesmo, perdendo a partida. A tentativa ali na boca da área. E a bola fica com o goleirão Pano, era o Coca que tentava ali na entrada da área. E o goleirão Pano fica com a bola e não tem muita pressa por ali. Afinal de contas está ganhando o jogo por 1 a 0. É o Enéas Marques que vem lá, vai fazer o cruzamento. Colocou lá dentro da área, vai subir o goleiro Pano. Subiu também com ele o Lebrão. Mas o Pano em dois tempos fez a defesa, saiu jogando rapidamente ali com o Boia. O Boia já coloca para o Saguir, o Saguir pode fazer! Pode jogar mais três tempos aqui que o Saguir acha que não faz gol, né Jair? O que eu falei para você antes de chegar aqui no jogo? Espere que eu não levava para casa uma camisa do inacreditável clube. Esse é o gol dele. Esse é o gol do inacreditável futebol clube. Esse é, esse é, esse é com certeza, né? Eu tinha que dar uma camiseta para ele. Só falta nós achar o patrocinador para nós darmos uma camiseta do inacreditável futebol clube para o Saguir, que também pode ser considerado o Bola Murcha, né? Um gol daquele ali é impossível perder, né Jair? Impossível, fácil de fazer gol, só ele e o goleiro. Ele e o goleiro e a trave, só colocar num cantinho. Então, tinha tudo para marcar, mas não teve aquela firmeza da atacante, né? Tá certo, vem ali a equipe do Inés Marques, o Saguir perdeu. Cara, cara, poderia ter feito o segundo da equipe de Santa Isabel do Oeste e dado um alívio para a equipe quando sobe ali o garotinho Coca e o Santa Isabel do Oeste consegue ficar com a bola com o Max. Então, lá vem a equipe de Santa Isabel do Oeste, tentativa de jogar aqui com o Diego. O Diego conseguiu fazer com estilo ali o domínio, coloca a bola no gramado que, por sinal, tirando algumas falhazinhas que tem no gramado, eu também corri dentro do campo lá, aquele momento da entrevista lá, também acabei correndo um pouco ali e um gramado bem aceitável, Jair. Na verdade, é bom o campo deles daqui de Santa Isabel, tá? De parabéns o município de Santa Isabel, campo bom, boa torcida, um estádio maravilhoso aqui, na verdade. A Associação Esportiva de Santa Isabel do Oeste, a CIF, está então de parabéns e estão reformando o estádio. O ano passado não tinha um pouco dessa estrutura que nós estamos vendo aqui, por exemplo, as escadas ali de material, o ano passado era improvisado de madeira, quando levanta a bola dentro da área, sai o goleiro pano, levantou lá o garotinho da 16. o Danley e está caído lá o atleta de Santa Isabel do Oeste, que está caído lá, ou é de Enéas Marques? De Enéas Marques caído então lá e, como eu vinha dizendo do estádio, o ano passado não tinha aquela parte das escadarias ali, eram escadas improvisadas de madeira, aquele muro de arrimo que tem ali, de tijolos também não tinha, que é da mesma forma que aconteceu aqui do nosso lado direito, que é aquele concreto, uma laje onde as pessoas podem caminhar para ter acesso àqueles, os degraus mais pequenos para se locomover para as arquibancadas. Também, aqui abaixo onde nós estamos, está sendo organizado uma Copa que pós está tudo pronto, vai com toda certeza dar mais credibilidade ainda ao estádio. Muito bonito o estádio, iluminado, gramado bom, uma estrutura ótima da Associação Esportiva de Santa Isabel do Oeste, a CIF, né Jair? Verdade mesmo, mas é o que eu ia, você estava falando e eu estava raciocinando aqui, vale muito do time, né, o time foi atual campeão, foi campeão ano passado, valeu a pena porque daí o que acontece? Investimento acontece, né, foi campeão no ano, no outro ano já o investimento acontece, e é isso mesmo, é progressão, né, tem que progredir. Onde há bom trabalho, com toda certeza há investimento, vem jogando então a equipe de Santa Isabel do Oeste, na verdade lateral bola para a equipe de Enéas Marques, vai entrar o garotinho da 5, o garotinho da 5 vai entrar na equipe de Santa Isabel do Oeste, resta nós saber quem que vai ser o atleta que vai deixar o gramado. Autorizado, cobrou lá dentro da área, corte da equipe de Enéas Marques, sobrou ali para o Márcio que já sai jogando esquisito, para quem que o Márcio ia tocando essa bola ali, mas deu sorte que o Alair vinha voltando para recompor a zaga e roubou do atleta que havia roubado de lá, Jair. Dormiu no 8, veio o adversário e roubou o gol. Cobrado já para Santa Isabel do Oeste. Esse ali, o garotinho colocou a Santa Isabel do Oeste, bateu! Gol! De Santa Isabel do Oeste! O garotinho da camisa de número 8 saiu do banco, tirou o Chile e amplia para Santa Isabel do Oeste. O goleiro saiu e ele colocou no cantinho agora, Santa Isabel 2. Enéas Marques Zé e a torcida animada, Jair. Tem, se animou, bonita jogada na verdade, golaço, o que o outro não fez, o que errou o gol mais difícil que estava agora, o outro fez. Gol de jogador bom na verdade, de artilheira. Já sai jogando aqui, o Santa Isabel do Oeste conseguiu recuperar por ali, deu um solto, estica, puxa e enrola entre os dois jogadores, um pega-braço daqui, um solta-braço de lá, e... marcada irregularidade a favor de Santa Isabel do Oeste, gol do Rude. brilhando a estrela, saiu do banco aí para dar um alívio, um sossego para a equipe de Santa Isabel. 2x0 agora dá para administrar e tocar a bola, só fazer Enéas correr atrás do resultado, né? Sim, está dominado, só ter aquela calma, tocar mais a bola, vai sobrar contra-ataque, porque a Enéas Marques vai querer ir para cima, vai sobrar contra-ataque e com certeza, olha, não é dizer nada, mas vai aumentar o jogo para o Santa Isabel. Se apresentou o Diego, cobrou, colocou lá na entrada da área, sobrou ali para o Rude, o árbitro está vendo irregularidade, falta a favor da equipe de Santa Isabel do Oeste, o Peron foi empurrado e deslocado lá, segundo o senhor Evandro Jair. Pelo que eu vi, marcou bem a falta, porque o outro empurrou com o cotovelo, foi falta. Está certo, falta a favor da equipe de Santa Isabel do Oeste, este é o Peron que vai fazer a cobrança após o senhor Evandro Ramão fazer suar o seu apito. Suou autorizado, vai lá, partiu no segundo pau, cabeçou, mas foi lá o goleiro Vianne e conseguiu ficar com a bola. Jair, são jogados quase 30 minutos desse segundo tempo, etapa complementar. Ana, você antes já disse que está mais fácil o Enéas Marques levar mais um do que fazer do que diminuir. O que te parece o jogo até esse exato momento, além dessa leitura anterior que você havia feito? O que está faltando para o Enéas Marques é um camisa 10 que sabe distribuir a bola. A zaga até mais ou menos, porque não é tão mal assim não, porque se fosse mal estava mais o placar. Então o placar está razoável, vale o esforço deles e ter uma pessoa que tenha definição da bola, que saiba o que fazer com a bola, porque até agora não teve não. ganhar mais no meio campo e distribuir melhor, com camisa 10 aí seria a necessidade do Enéas Marques para pelo menos diminuir ou quem sabe chegar ainda no empate nesses 15 minutos que restam de partida, mais os acréscimos do senhor Evandro Ramão. Oportunidade eles tiveram, só que não souberam aproveitar. Se aparecer tem que aproveitar, porque você está vendo o jogo. Se um vai no contra-ataque e não faz, sobra a bola para o outro, vai lá e faz. Voltou um pouco mais atrás ali para o Márcio. Márcio deixou para o seu companheiro, que deixou para o Kogo, que já acionou o Rude. Olha o que fez o Rude ali de chapeuzinho. Colocou para o Boia. Mas agora o Rude ali entrou determinado, proporcionando fortes emoções no segundo tempo aí, Jair. Chapéu no homem ali, chapeuzou, bonito lance. Pena que não chegou até no camisa 9 lá, no nosso amigo lá. O Boia. O Boia poderia, esse ele poderia marcar, né? Estava meio difícil. Não foi, não é o Boia o do inacreditável, mas ele está perdendo jogadas boas. É verdade, o do inacreditável, o Saguí já foi para o banco. O Boia teve boas oportunidades, mas nenhuma ainda frente a frente com o goleiro ali. Está certo que o Boia também não está fazendo uma ótima partida aqui em Santa Isabel do Oeste. Vai acontecer substituição na equipe de Santa Isabel. Vai entrar o camisa de número 2. Também vai acontecer substituição na equipe de Enéas Marques. Vai entrar o camisa de número 18. E o jogo está parado. Esse aí é o garotinho da sete da equipe. É o Perboninho de Santa Isabel, ou melhor dizendo, de Enéas Marques, que já joga lá para o outro lado. Já tentou jogar por lá. Caiu no chão. O árbitro disse que não foi nada. E segue o jogo apenas lateral bola para a equipe de Santa Isabel do Oeste. O Max vai fazer a cobrança. Deixou mais atrás para o Alaíra. Esse é o Giba. De peito ajeitou para o Márcio, que faz bem a proteção. Joga para o Max. O Max já joga para o Giba. Joga fácil a equipe de Santa Isabel do Oeste. O Giba já ia vendo a corrida por lá. Mas também foi só elogiar que o Giba conseguiu queimar a minha língua aqui. Que pena. Mas era um lance bonito. Mas ele fez um lançamento muito longo. E o lateral necessário de todo o campeonato tem mais perna para conseguir chegar. Olha só. Sobrou lá para o Kogo. Chapelão. Goleiro. Gol. Gol. Laço. Oh, laço, 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 laço. Aço. Que saiu o Viane. O 11, o Thiago Cogua, chapelou o goleiro e com categoria estufou o barbante Quando são jogados 41 minutos do segundo tempo Liquida a partida aqui o Santo Isabel 3, Enés marque 0 Jair Golaço, golaço mesmo, ele lembra que eu brinquei com ele do Cristiano Ronaldo? Agora ele afavorou, fez um golaço, tem um chapéu no goleiro, bonito gol A lá Cristiano Ronaldo mesmo, com estilo, né? Desse foi a lá Cristiano Ronaldo Tá certo, então vem ali Thiago Cogua, espetacular gol do Thiago Cogua E olha, vou te dizer, hein, se nós conseguirmos fazer os top 10 do campeonato Não sei não se esse aí não vai ser o campeão, porque foi um gol, uma pintura Do Thiago Cogua aqui em Santa Isabel do Oeste Santa Isabel do Oeste 3, Enéas Marques 0 E com esse resultado, Enéas Marques acaba se complicando no campeonato A 13ª Copa Sudoeste de Futebol Aesupar 2015 Esse é o Portal Agora Notícias, onde você acessa www.portalagoranoticias.com.br E tem acesso a todos os vídeos da competição da Copa Sudoeste Assim como www.aesupar.com.br Você confere tudo o que aconteceu de melhor aqui em Santa Isabel do Oeste E em toda a Copa Sudoeste 40 e... 3 minutos de partida Liquidado, Enéas Marques O Jair Tá difícil placar pra ele Mérito pro Santa Isabel Tá de parabéns o Thiago, na verdade Marcou dois golaços, um de pênalti e outro que deu chapéu no goleiro Bom jogo pro Santa Isabel Tem vantagem, agora tem tudo pra sair e classificar na próxima rodada Tá certo, o Santa Isabel do Oeste Pode estar com esse resultado Com o pé definitivamente nas oitavas de final E seguir brigando, defendendo o seu título Eles que são bicampeão da Copa Sudoeste Atuais campeões foram campeões Batendo ampere nos pênaltis no ano de 2014, o ano passado Onde você também pode conferir todos os lances Todos os gols No portal agora notícias O número 1 no esporte amador regional Jair Suas considerações finais pro jogo Porque Enéas Marques não chega E eu tenho certeza que 3 gols no futebol Nessas alturas do campeonato não busca mais Se fosse no futsal Ainda poderia que 30 segundos no futsal Sai muita coisa Mas 30 segundos no futebol No máximo um gol Olha, tá de parabéns o Santa Isabel Sai com os 3 pontos em casa Fez o dever de casa O Thiago também tá de parabéns Marcou 2, golaço É isso aí Então esperamos, nos encontramos na próxima rodada E o trio de arbitragem Como é que você analisa? Tá certo, nós não somos profissionais Não estudamos regras de futebol Mas também não somos nenhum idiota Nós podemos Nós vimos o jogo E os erros e acertos Dos árbitros No seu ponto de vista Como se comportou o trio de arbitragem Aqui em Santa Isabel do Oeste? Razoável Teve uns lances que ele não marcou O pênalti estão reclamando Se estão reclamando Eu não vi daqui de cima Não tem como ver Lá debaixo os jogadores Estão falando que ele Que não foi mão Tem que ver no vídeo É isso Teve aquelas três faltas que eu falei Que mereciam um amarelinho ali Uns dois amarelinhos Mas é isso aí Então Faz parte do jogo Errar faz parte Os acertos também Mas razoável Do excelente ao ótimo É bom na verdade Não chega ao ótimo não Tá lá então O escanteio para a equipe De Anés Marques 40 E Sete Minutos e meio Do segundo tempo Provavelmente o árbitro Vai terminar Já já Essa Partida Aqui no estádio De Santa Isabel Em Santa Isabel do Oeste Mais um escanteio Para a equipe De Anés Marques Aí com Anés Marques Desconto aqui É Excepcional o lance Mas cortou a equipe De Santa Isabel do Oeste Esse aí é o Boia O Boia já tentou jogar Para o Peron É o corte Da equipe de Anés Marques Pode terminar A pita O fim do jogo Alessandro Ramão Da equipe De Enéas Marques Perde por a equipe De Santa Isabel Do Oeste Santa Isabel do Oeste Garante os seus três pontos Aqui E dá um passo Importantíssimo Para chegar às oitavas De final O Jair Passo importante Tem tudo Para ir mais à frente Santo Isabel Está Está de parabéns Belo jogo Fez o dever De casa Fim de papo Por aqui Aconteceu um empurra Empurra Agora Com o técnico De Santa Isabel do Oeste Com o goleiro Ali A gente perdeu o lance Mas é os dois Que estão discutindo Provavelmente Tem acontecido Um empurra Empurra Entre os dois ali Fim de papo Por aqui Esse é o Portal Agora Notícias E a jornada esportiva Técnico Lico Da equipe De Enéas Marques 3 a 0 Não era o resultado Que com toda a certeza Sua equipe esperava Mas com toda a certeza Pode ainda buscar A classificação Tem mais dois jogos O que te parece O jogo E também aí A equipe dentro da competição É realmente A gente não esperava Perder 3 a 0 Mas só que nós sabia Que aqui nós não venceria Com toda a sacanagem Que a Liga fez Com nós Principalmente Os caras aqui de Santa Isabel No outro final de semana Nós sabíamos Que nós vinha aqui Para cumprir a tabela Porque a equipe de Santa Isabel É preparada Para eles ganharem E para chegar na final A junta Que jogo E é tudo aqui Eles jogam o dia Que eles querem No ano passado Nós viemos aqui Não teve ninguém Não teve punição nenhuma Trazeram o juiz Preparado para ganhar o jogo Hoje Aqui lá Vocês devem ter Vido Aqui lá foi pênalti Não foi nada Nós vamos brigar Nós e pérola do Oeste Para disputar uma vaga Porque Santa Isabel Não fica fora É eles que comandam No campeonato Já falei Já falei para o Terceu Que tem três municípios Que estão mandando No campeonato Logo assim vai acabar O senhor reclamou então Que a Liga Pode ter favorecido A gente também recebeu Informações da Liga Inclusive Do cancelamento Ter sido por Questão de chuva E não dava condições No gramado De jogo E que foi Informado O atleta Ou melhor dizendo Um dos dirigentes Da equipe De Enéas Marques Mas enfim O senhor então Acredita Que dentro Desse meio de campo Possa então Haver um favorecimento A equipe de Santa Isabel do Oeste Não é esse ano É todos os anos Já não é Nós disputamos Primeira vez Mas nós sabemos Não recebi Comunicado Ele falou Que mandou mensagem Para um professor Um cara Que trabalha Professor físico Ele não está na cidade Ele tem o meu celular Tudo lá Não mandou nada Não mandou mensagem Não me ligou Deve ligar E uma O regulamento é claro Se você não tiver o regulamento Eu tenho para entregar para vocês Só transfere jogo O árbitro da partida E o regulamento é claro E nós viemos para o jogo Nós deixamos uma festa Nós tentamos Transferir o jogo Não aceitaram Nós temos prova do campo Aqui tem a foto Que ele tirou E nada Só que ele não voltou Claro que Enéas Marques Entremos lá no final Eles acharam Que nós entramos E perdemos para todos Só que nós estávamos Em primeiro lugar Claro que o Santos Isabel Ele ia ficar fora Se ele não prepara Para o Santos Isabel O Santos Isabel Ele ia ficar fora Na primeira fase Apesar que ele foi O último campeão Mas a nossa equipe Nós vamos disputar tranquilo E vamos lá em pé Vamos ver se nós conseguimos Vencer lá E vamos conseguir Na nossa classificação Tá certo Muito obrigado Técnico Lico Da equipe de Enéas Marques Técnico Marques Da equipe de Santos Isabel do Oeste Dever de casa Cumprido 3 a 0 Dá um certo conforto Na equipe de Santos Isabel Que começou mal o campeonato Fala para mais do jogo E também aí Do futuro de Santos Isabel Dentro da Copa Hispana Queria deixar aqui Os parabéns Pelas mães De nosso município E do Brasil E as mães De todo mundo Então Santos Isabel Começou perdendo Para a equipe De Enéas Marques Depois se reabilitou No campeonato E hoje conseguiu Uma grande vitória E agora Nosso próximo compromisso Em Pérola do Oeste Para buscar O primeiro lugar No grupo Então Acho que hoje Foi muito importante Essa vitória Até porque Para dar mais motivação Para os nossos jogadores E mostrar o potencial Que Santos Isabel Tem dentro de casa Então foi Realmente Uma vitória Muito importante O segredo Da vitória Com toda certeza Está nesses desenhos Marcos Sua parte tática Os seus atletas Conseguem entender direito Quando você passa Para eles Pelo que mostrou Em campo hoje Sim Realmente A gente usa Esse quadro aqui Claro que Ajuda um pouco Até porque Na parte tática A gente não tem Muito tempo Para treinar A gente treina Duas vezes por semana E lógico A gente só faz Aquele chamado Feijão com arroz Não dá para treinar Muita jogada Porque é muito Jogador amador Todo mundo trabalha Não vive do futebol Mas o quadro Serviu hoje Para mostrar Para os jogadores Para eles usar bem As dimensões Do gramado Até porque O time de Enéas Pelo que nós vimos Não era acostumado Jogar num campo Com as dimensões Que tem esse aqui E eu passei Para eles Jogamos Realmente Nosso time Jogou aberto Pelas laterais E acabou envolvendo O time de Enéas Foi o contrário Do jogo lá Que lá Nós fomos envolvidos Enéas Impôs O jogo lá E o nosso time Aceitou Que foi aquele jogo Truncado pelo meio campo Hoje não Hoje foi diferente O nosso time Se abriu E foi um fator Principal Para a nossa vitória Um empate Para as oitavas De final Defendendo o título Que são os atuais campeões Acredita que dá Para chegar novamente? Com certeza Hoje São Isabel Mostrou Que tem o potencial Tanto é que Os jogadores Que saíram do banco Que acabaram fazendo o gol Então Nosso time Continua muito forte E eu acho que Nosso time Tem condição sim E com certeza Vai estar brigando Pelo título E vai estar nas cabeças Certo Muito obrigado Sucesso Marcos Clóvis Ele que é um dos dirigentes Da equipe De Santa Isabel do Oeste A equipe começou mal Por incrível que pareça A competição Se alinhou No decorrer Da caminhada Atual São os atuais campeões Como que o senhor vê aí A equipe Se estabelecendo No campeonato E também Com boas chances De avançar Para a próxima fase E o grupo Num todo É A nossa equipe Começou o campeonato Com uma derrota Mas a equipe Naquele dia No primeiro jogo Ela não estava Com todos os jogadores Um pouco de dificuldade Alguns atletas machucados Outros não puderam participar E perdemos lá A Enes Marques Pelo placar 3x2 E Depois na sequência Tivemos Hoje completando Três vitórias A equipe vem bem E hoje Somos o líder Da chave Com nove pontos E esperamos Contra o Péro Lá em Pérola do Oeste Alcançar um bom resultado No mínimo um empate Para a gente terminar Em primeiro lugar Na chave Que também é importante Isso Que depois no mata-mata Tu faz o segundo jogo Em casa Então é importante A equipe vem se comportando bem A equipe está procurando Jogar bola Vocês são testemunhas Estiverem acompanhando Os jogadores Jogam bola Não vão para cima De árbitro Não ficam rodeando Do árbitro Do lance E tal Quer dizer Procuram jogar bola Então a equipe Então a equipe Então a equipe vem acertando Tem jogadores Retornando ao time Aos poucos Por problema físico Problema de lesão E tal Vão voltando aos poucos E a equipe Vem correspondendo Realmente Ela caiu Em relação ao passado Perdemos os atletas Importante Que o Cleitinho Que era um grande jogador Acabou indo embora Passando a Catarina O Maicon Que acabou aí Vai ter que fazer A cirurgia no joelho E perdemos também Ele e o Cleitinho Eram dois jogadores Assim Jogavam junto Futsal Anos e anos Se entendiam muito bem Dentro do campo também E foi duas perdas Que tivemos grande Nesses dois jogadores Mas a equipe está aí Entrou outros Entrou o Boi É um menino Que jogava futsal Acabou pela primeira vez Participando do time De campo E vem jogando bem É o artilheiro do time Com cinco gols Então a equipe Vem se comportando bem Esperamos cada vez Crescendo mais E se chegar A gente Primeira coisa A gente quer chegar Entre os dezesseis Depois chegar Entre os oito Se não chegar Está bom A gente já é Três vezes finalista Mas se não chegar Também está bom Igual Que chegue outros Também Que é bom Também para o campeonato E com certeza Nós temos boas equipes Aí se reforçaram Lá do outro lado Lá da chave Daquele lado Lá da Itapejara Aqueles lados Também tem boas equipes Logo logo Vão se encontrar Aí Agora só está Mais regionalizado Mas Quando chegar no mata-mata Vai equilibrar muito Os resultados Vão ser apertadinhos Realmente E vai ser muito decisivo E com certeza Teremos bons jogos Quando chegar no mata-mata A CIF A CIF Que é a associação Aqui de Santo Isabel do Oeste Que está à frente Da equipe Vem também Modernizando O estádio Santa Isabel A gente percebe Que está tendo Uma reforma Isso mostra A estrutura Da equipe E muitas das vezes Os adversários Olham assim E dizem É Santo Isabel do Oeste É isso Santo Isabel do Oeste É favorecida aqui Favorecida ali Mas o que a gente pode ver Que é um trabalho Bem organizado Um trabalho Em que Vamos buscar mesmo O resultado Tu vê que O nosso estádio Foi construído Inaugurado em 1980 É o estádio Assim que tinha Iluminação E poucos tinham Ninguém tinha iluminação Acho que era só Pato Branco Que tinha iluminação No estádio Lá Os pioneiros E Santo Isabel Tinha iluminação Aqui jogou O campeão paulista De 80 81 Aí a Inter de Limeira Jogou o Cascavel Foi campeão paranaense Também aqui A noite Quer dizer Teve grandes jogos Aqui no nosso estádio Teve ter rodado O campeonato paranaense Também aqui O Francisco Beltrão E o Paraná No tempo do Minelli No Paraná Então o estádio Ninguém mais mexeu Prefeito nenhum Agora com A empolgação Do time Na competição Chegar em três finais E tal O prefeito Teve procurando O deputado Meurer Conseguiu aí Uma emenda De 500 mil Para dar uma Reformada no estádio E conseguiu Essa emenda Liberada Pelo Ministério de Esportes Mais uma contrapartida Do município O município na verdade Vai ter que colocar Uns 150 mil Para deixar mais ou menos Então nós vamos ter A arquibancada reformada Vamos ter os banheiros Embaixo da arquibancada A cobertura Todas As gabinas de rádio Reformadas Os vestiários Que vai ser tudo demolido Por dentro Mudado tudo Quer dizer Vai ter uma grande reforma A Cifre A Cifre é uma associação De futebol Isabelense Eu na realidade Eu na realidade Não me envolvo Com os jogadores Claro São todos amigos Da gente Mas não me envolvo Quer dizer Provavelmente Da direção E também sabe Do cancelamento O que o senhor Mas logo pela manhã Era umas 8h30 da manhã Eu entrei em contato Com o Dirceu O que ele ia fazer Em relação Eu falei Que o nosso jogo Podia deixar E tal Isso eu conversei Com o Dirceu E ter no programa Do repórter Esportivo Ele tem um programa Domingo de manhã Muito ouvido Um programa Que o pessoal telefona Um programa Realmente Depois da missa Das 10h da manhã Até o meio dia Um programa Muito de participação Dos ouvintes E tanto que eu falei Para ele E ele falava No programa Que o jogo Ia acontecer Que ia acontecer Mesmo com chuva O jogo ia acontecer Mas o Dirceu Me pediu Para retornar Para ele Lá pelas 11h Que ele ia ver O estádio dele Do planchita E tal Aí liguei Para o Dirceu E o Dirceu Falou Eu não vou fazer A rodada de barracão Não vou fazer A rodada de pranchita Também A de pranchita Porque o estádio Não tem condição E eu conheço O estádio de pranchita Ele realmente Era uma abaixada E para muito água Ali no lado Do molaria Quer dizer O terreno Já é propício A realmente O problema De quando chover Não tem condição De fazer jogo Aí naquele momento Estava até Uma chuva forte Uma tempestade De raios Aqui em San Isabel E tal E eu falei Bom Dirceu Se não fazer O de pranchita E fazer o nosso Não muda nada Porque a chave Fica os mesmos Timos na chave É igual Então com a chuva dessas Não vamos fazer O nosso jogo também Então E o Dirceu Não, tudo bem Eu comunico lá O Enes Marques Então não fizemos Também o de vocês Certo Quando foi lá Pelas 20, pras 3 O pessoal do Enes Marques Me ligou Eu estava em casa Que estavam aí Para jogar Eu falei Mas o jogo Foi cancelado E tal Não, porque ninguém Comunicou nós Eu liguei para o Dirceu Dirceu Não, comuniquei Passei o recado Lá e tal Quer dizer Então houve esse desencontro De informações E eu Não, no momento Até eu fiquei assim Porra Fiquei triste Eu hoje Quer dizer A nossa equipe Jogou tranquila E tal Mas agora vai ficar aquela Vai ficar aquela Porque isso par Porque isso por aquilo Mas os caras De Enes Marques Têm que reconhecer Eles estavam fora Da competição Foi uma reunião Que fizemos lá Em Itapia Jardim do Oeste E eu levantei a questão Para eles entrarem Na competição Eles ficaram satisfeitos Mas teve pessoas lá Dirigentes que me criticou Pela atitude De botar o time Na competição Mas a gente tenta Que a Secretaria De Esportes Participe A gente tem que A Esportes Também tem que ceder Para que a coisa Ande e tal Mas agora A reclamação deles Foi pelo fato De realmente Perder o jogo Se eles tivessem Ganhado o jogo De 3 a 0 Eles estavam felizes Abraçando a gente No final de jogo Muito bom Foi ótimo E tal Então achavam Tudo que era coisinha Para reclamar da gente Quer dizer Mas vamos fazer o que Futebol é assim mesmo A emoção Não ultrapassa a razão É assim que acontece Mas a gente Para o ano que vem Temos que pensar Em outras coisas A gente vai conversar Em relação A Copa Esportes Então eu estou aí Na cabeça De uma questão De série ouro E série prata Certo Nós temos jogos Dando 10 a 0 8 a 0 Quer dizer De repente Vamos fazer uma série ouro Uma série prata Certo Se cruza numa série ouro Os times mais Primeiros classificados Depois os outros Série prata Cai um Sobe outro No outro ano Vamos tentar Sabe Para Porque quando tu chega Na hora dos bons jogos É um mata-mata Quer dizer Tu já pode ter Bons jogos Já na série De classificação Então com certeza Nós temos que pensar E ir sempre inovando Cada vez melhorar mais A questão do campeonato Esportes Está dando 26, 27 times De repente fazer Dois sistemas Ouro e prata Entre mais times ainda Os times de cidade Mais pequenas Tem mais dificuldade De atletas Também vão acabar Participando aí Da competição Então é uma ideia Para a gente lançar Ano que vem A série ouro e série prata Aí na competição Tá certo Muito obrigado Clóvis